Empreendedorismo social para transformar vidas. Esse é o objetivo do Enactus, uma rede internacional presente em mais de 30 países. Por meio de ações empreendedoras, o programa inspira os alunos a buscarem melhorias e intervenções que possam auxiliar no desenvolvimento social e econômico da comunidade. O bacana do Enactus é que ele conecta alunos do Brasil inteiro, do mundo inteiro, porque o Brasil é um dos 37 países que o Enactus faz, que faz parte do Enactus. Então isso é que é o bacana. Então traz uma visibilidade muito bacana para a instituição e também para os alunos poderem participar e desenvolver essas ações aí. O Núcleo Universitário de Empreendedorismo foi o responsável por implementar a rede na universidade. E hoje, conta com um time de 10 alunos de várias áreas. Fundamos o time Enactus Univale para que esses alunos trabalhem com ações empreendedoras e possam assim transformar a vida de outras pessoas e também a vida deles. E essa ação empreendedora é através do empreendedorismo social. E já tem projetos sendo executados dentro do programa. Por elas e com elas, atua na comunidade do bairro Penha, incentivando mulheres em situação de vulnerabilidade social a desenvolverem ações e empreendedoras que possam impactar na fonte de renda. A gente vai estar tentando capacitá-las, trazendo cursos, workshops, totalmente voltado para capacitar elas e continuar. A gente vai deixar o projeto para elas, para a comunidade e após finalizado vai ficar para elas para continuar a sua renda. O programa também desperta nelas o desejo de empreender. Eu entrei com vontade de fazer algo a mais sobre empreendedorismo social, sobre ajudar mais pessoas, dar assistência e eu entrei por isso, por essa motivação. Tchau! E aí Amém.